Anteriormente, logo depois dos coelhinhos gigantes obviamente falsos. Mas começa antes do fim daquele vídeo. Você entendeu? Vamos começar pelo estômago. É a parte mais óbvia e mais acima do tamanho normal. Não! Eu estou acordado! Ah! Ah, parece que eu tava... dormindo. Eu... eu sinto minha vida saindo de mim. Eu preciso manter minha mente ativa. Mas tudo que vem à minha mente é morte. Então... Isso! Eu só preciso... rir da morte! E tudo ficará bem! Ah! 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 Antes do mundo começar sua terrível inversão de valores, que supostamente nos fará viver numa pontuação flutuante dentro de uma versão pior de Irakudai Kishi no Calvary, Digibroyo, ou um campo de concentração para homens não ser vistos como sexista, existia uma coisa chamada comédia. Comediantes demonstravam o humor da vida apontando quando coisas eram irônicas ou quando atitudes comuns eram ridículas, basicamente admitindo as limitações humanas ao mesmo tempo em que ajudavam pessoas a viver melhor com elas. Existia até, imagine você, uma separação entre comediantes, que criavam comédia, e atores cômicos, pessoas com capacidade de injetar alguma graça em suas histórias. Basicamente, um comediante analisava situações e criava piadas, enquanto um ator cômico só as contava. Por décadas, o foco estava nos cômicos, industrialistas que eram, os membros da mídia preferiam encontrar alguém capaz de executar as piadas, contratar comediantes, passar seu material por todo o filtro possível e imaginável, e acabar com qualquer que seja o nome do programa de comédia de sábado à noite da Globo. Fale o que quiser da praça nossa, o formato é claro e direto, e eles nunca fingiram criticar políticos sem fazer crítica. O senhor preocupado com o povo? Não, não é bem preocupado, não é bem preocupado, é pra desviar o foco. Não é particularmente engraçado ou inovador, mas nesses critérios eles empatam em zero. Com o tempo, comediantes começaram a dizer... Oi, eu tive de deitar com essa indústria e catar as pulgas de manhã, e essa indústria precisa de duas sacolas. O perigo de trabalhar encontrando o lado engraçado da vida, é claro, é seu sucesso depender da perspectiva de sua audiência. Coisas inovadoras podem ser mal vistas, e formatos antigos podem ser usados de novo e de novo até ninguém mais aguentar. Mas isso não é nada comparado com o que não-comediantes fazem hoje em dia pensando ser piada. Naquela gloriosa era em que comédia não era repetir a mesma piada, ou lamber cosplayers, Não é engraçado, desculpa. Existiam filmes como A Morte Lhe Caibem, de 1992, dirigido por Robert Zemeckis. E ganhador do Oscar de Melhores Efeitos Especiais. E nós veremos alguns deles. Entretanto, o mais importante é notar que comédias antes de Espartalhões e da quase obrigatória piada de Fezes Excessivas... Tinham um objetivo, um propósito claro em suas narrativas. Mas nós vamos voltar nisso. O filme começa mostrando Meryl Streep como a atriz principal em um musical, inteligentemente colocando a imagem pública da personagem, mas não dizendo ser exatamente a personalidade dela. E então a mostra preocupada com sua aparência, tanto em como ela é, quanto em como ela é vista. Aos seis minutos, um terço dos personagens principais está absolutamente bem definida. Sim, ela é superficial, mas a ideia é essa. Ela está preocupada com a aparência porque ela se dedicou a esse superficial e está vendo o lado negativo, ainda que adore o positivo. Não, Sarkeesian, esse tipo de pessoa existe e eles mostram o lado bom e o lado ruim. Vá protestar, peidos! Este terço recebe os outros dois terços por serem uma velha amiga e seu noivo. E se você pensa que esse vai ser mais um Triângulo Amoroso Chato... Sim! Em menos de dez minutos, o filme abertamente diz que essa situação dramática não merece tanto tempo, apesar de gerar centenas de filmes, milhares de animes que ao menos admitem precisar de mais personagens envolvidos ou no mínimo de um final inesperado, e milhões de pornôs que, sejamos honestos, são mais interessantes que ambos. Não só isso, eles fazem questão de apontar que, sim, a situação é previsível, sim, isso pode ser emocionalmente devastador, sim, pessoas podem começar vícios por problemas emocionais, sim, bundas ainda são engraçadas, assim como outros aspectos de situações desagradáveis, e antes de você falar de padrões de beleza... Sim, pessoas podem ser consumidas por seus problemas emocionais, e sim, seus problemas ainda são um pé no saco, mesmo que sejam problemas reais. Às vezes assim, mas muitas vezes assim. Entende o que eu quero dizer com que comédias tinham um propósito? A ideia não era injetar graça em situações mundanas. Oh, eu sou um gatinho, olha como eu sou bonitinho. Nem era algo como as várias tentativas de imitar humor provocativo, como Rainn e Stimpy, que acabam sendo só provocativas, como Adult Party Cartoon. Não, a comédia mostra algo engraçado que existe, mostrando humor real na vida. Tanto possibilitando o alívio de estresse, quanto, e mais importante, usando este alívio de estresse para mostrar que a vida continua, a raiva passa, e que você pode aprender com essas situações. Além disso, a explosão de computação gráfica ainda não tinha começado, então efeitos especiais tinham que ser inteligentes. É por isso que eu adoro essas transições. Como nós vamos fazer a passagem do tempo? Brilhante! Um corte! Um título! E maquiagem! Imagine se nós não tivéssemos essa arte incrivelmente desenvolvida e dependêssemos de algum tipo de computron! A história começa de verdade 14 anos depois do casamento do doutor. Ele bêbado, a ponto de precisar de um Bloody Mary toda manhã e trabalhando com cadáveres, além de não se importar nem um pouco com o que faz. E sua esposa atriz vive de traí-lo e tentar parecer mais nova. A ex do doutor acaba de publicar um livro, que tem um espelho para dizer que ela também é obcecada por sua imagem, e os convida, se mostrando tão mais esbelta e popular a ponto de seus olhos terem ficado espelhados ou algo assim. E se isso é ao mesmo tempo bonito e estranho para você, bem-vindo ao clube. Tente não pensar em Dragão Vermelho. Ela convence o doutor que Whack Your Ex não é um jogo absurdamente violento, enquanto a atriz descobre uma forma secreta de rejuvenescimento. Depois de tomar a incrível poção que fica em pé sozinha, que sempre tem uma silhueta flutuando na garrafa e parece ter deixado os mamilos dessa mulher tão sensíveis que ela não pode mais cobri-los com tecidos, não que eu esteja reclamando, o cheio de álcool e a cheia de poção ficam cheio de raiva e de saco cheio, chegando quase a um quebra-quebra, que quase se completa com um consentimento quanto a querer que o combate acabe, mas acaba com uma queda e ela quebra. E enquanto o doutor se desespera e liga para sua ex, sua ex-ex, que se fosse inglesa seria de Essex, como o SSXS, nós vemos a composição de cena e os efeitos especiais em ação. Sério, enquanto eu estava vendo, eu não pude deixar de me impressionar com o quão bons os efeitos são. É como ver Fausto de 1929, se você não prestar atenção nos efeitos, a atmosfera te consome e as limitações não são um problema. Até a forma de se moverem é estranha de uma forma que contribui para o terror. Como fica claro, as duas tomaram a mesma poção, que parece te transformar em algo entre um lítio normal e um dracolítio, para os RPGistas por aí. Sem um ponto fraco, mas sem respawn. Como se você só tivesse a capacidade de controlar o braço do Tetsu, mas não de criá-lo. Depois de lutar por um tempo, note que ela não consegue manter a cabeça no lugar e ela tem um problema no estômago. Não se meta com a meta de meta. Com suas feridas expostas e claramente incapazes de se matarem, elas finalmente param de mandar em diretas no Facebook e conversam. Sim, meninas e meninos, esta comédia tem aqui mais um ponto muito interessante. Você não deve brigar e especialmente chegar a uma luta física. Não porque você vai preso ou porque o dano físico ao seu corpo pode ser irreversível, porque... Nem mesmo porque é socialmente inaceitável e pode impedir que elas sejam exiladas do resto do mundo, porque isso já é parte do acordo pela poção do corpo perfeito. Não. Esta comédia, depois de apontar que você pode sim querer atacar alguém e até achar a vitória física sobre o outro satisfatória, acaba de apontar que você não deve brigar simplesmente porque não funciona. Pense nisso. Todo mundo precisa se controlar pra não usar uma pá contra uma pessoa... Ou uma espingarda. Por todos os motivos já citados. Mas, mais importante, porque você não resolve os problemas dentro da sua cabeça, não importa o quanto você tentar destruí-los fisicamente. Nem mesmo uma poção que te dá imortalidade pode resolver os seus problemas, mesmo ela parecendo ser feita da alma da pantera cor-de-rosa. E sim, eu tenho que pressupor que uma pedra imaginária, com cor que existe apenas para cérebros humanos e que não tem motivo pra ter esse nome e esse visual ou esse humor associados a ela, se não pela inegável necessidade humana por personagens fodas, animais antropomorfizados e desenhos animados e androgenia, nada seria mais perfeito para criar a poção de seramos para sempre pessoas. E essa conclusão ocorre a 3 quartos do filme. Por que eu estou apontando isso? Porque isso é outra coisa que nós temos bastante nesse filme. Recompensas. Em vários momentos você recebe algo pelo tempo que você investiu no filme. Aos 6 minutos você tem um personagem completamente definido. Aos 10 você tem um triângulo amoroso basicamente desmantelado. Aos 25 você tem a segunda personagem completamente desenvolvida. Aos 75 você tem a ferramenta narrativa da poção e seus efeitos desenvolvidos completamente. Você nunca sente que está jogando seu tempo fora. A maior das conclusões, entretanto, vem com as madames notando que a manutenção de seus corpos ia ter que continuar e elas iam precisar do doutor e suas latas de spray. Então elas decidem convencê-lo a tomar a poção, com um vaso na cabeça, que poderia ser aquele exemplo de parnasianismo que todo mundo lê na escola dado os temas do filme. Ele então conhece Nonanua nem Tangananuca, que parece ser sua maior fã, que tenta convencê-lo a tomar a poção e continuar a manutenção para todos. O que me faz perguntar, por que ela não teria alguém para manutenção? Ninguém pensou nisso até agora? Alguém deve ter esbarrado em uma maçaneta e rasgado a pele em algum momento? Por outro lado, ela facilmente poderia ter sido uma vilã aqui, com uma sala de cabeças de pessoas que ela não gosta ou que se opuseram a ela. Ainda faria mais sentido do que Dark Horse. Mas aqui ela nem ataca antes de ser ameaçada. Claro, o filme ainda usa o velho, ele está certo agora, então ele acerta o que não conseguia antes. De fato, se você procurar, existem várias estúpidas justificativas para por que ele seria melhor que elas. Ele é menos superficial que elas, o que deveria ser o bastante, mas ainda assim não dá valor à vida, logo não é tão bom. Um lugar perfeito para um personagem ser relacionável. Porém, ele tem de se casar e ser fiel, apesar dela estar traindo. Ele tem que se manter lá mesmo com sua esposa tendo morrido e ameaçado mandá-lo para prisão, e só se declarar livre quando acham uma brecha em seu juramento. O mesmo efeito poderia ter sido feito só com o vício dele ter parado. Ele nem precisava virar bullseye. Mas o filme tem um ritmo tão bom, desenvolve tão bem seus personagens e cria uma narrativa tão boa que eu não posso dizer que chega a estragar o filme. Fim das contas, depois do doutor recusar tomar a poção para ser uma estátua viva e poder encher a cara e manter os carniçais prontos para tirar fotos de calendário. Ele precisa passar pelo telhado para fugir e acaba pendurado em um cano quase quebrando. E tudo acaba. O doutor paga por sua escolha e o espectador fica ponderando o valor da vida, enquanto o doutor é cagado em Cool World. Não, nós precisamos ter um pouco da péssima fórmula hollywoodiana. O doutor cai em uma piscina, inspirando o duro de matar 5, magicamente vive uma vida que daqui em apreceria, e é justificado como herói no fim do filme, enquanto suas exes zoam e zangão e zigue-zagueiam e roncam, zzzz, e caem e quebram na calçada. E, ainda assim, eu não posso deixar de sentir um certo peso. Essa validação da vida apenas se você estiver seguindo uma religião é algo que realmente continua me causando bastante frustração. Por que alguém iria querer viver sabendo que pessoas próximas e desconhecidas simplesmente te julgam errado e exigem provas apenas para considerá-lo igual? É uma vida cansativa. E eu me sinto cansado. E eu me sinto cansado. E eu me sinto cansado.